Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre alguns cantores de arrochadeira que estão indo pro Piseiro e também vamos falar mais sobre Neto LX, essa ida dele para o Piseiro, será que fez bem para a carreira dele? Vamos trocar uma ideia falando mais sobre esse assunto logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembra todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley Gente, eu tenho uma super novidade para vocês que sempre vem me pedindo Emerson, cadê o sorteio? Cadê o sorteio? Está rolando um sorteio lá no meu Instagram de uma viagem para Porto Seguro com dois dias de tudo por conta aí do sorteio o sorteio está muito top, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição para vocês ir lá e poder conferir também porque cara, uma viagem para Porto Seguro é muito top, com tudo pago e com direito a tudo que você quiser então passa lá no meu Instagram e participa desse sorteio vai lá, o link está na descrição, tá? Pois é gente, hoje nós vamos falar sobre Netlix e dessa ida dele para o Piseiro e também vamos falar um pouco aí sobre o que está acontecendo na rochadeira Pois é gente, toda vez que um cantor vai mudar de gênero é um grande desafio até porque os fãs que ele conquistou no gênero anterior não compactua muito com a ideia e isso aconteceu com Netlix eu não sei se algum de vocês sabe, Netlix deixou de cantar rochadeira para cantar Piseiro e nós do canal Emerson Easley entramos em contato com Netlix para ver se ele ia gravar mais CD na rochadeira ou se ele ia mudar de vez para o Piseiro e a resposta dele foi que ele ia mesclar os dois ou seja, ia cantar Piseiro mais com alguns elementos de rochadeira como vocês sabem, Netlix ficou conhecido na rochadeira como o cara da ostentação e se você já ouviu o novo CD de Netlix no Piseiro sabe muito bem que as letras das músicas são de ostentação mas para nós falarmos desse novo CD de Netlix, nós temos que voltar ao tempo pois lá atrás, Dan Ventura, o criador da rochadeira já tinha gravado músicas no Piseiro se nós formos relembrar, Dan Ventura há alguns anos atrás gravou a música Toca a Pisadinha vou deixar um pedacinho dela aqui para vocês verem pois é, como vocês viram, essa música é uma música com os elementos de rochadeira e de pisadinha mas de lá para cá a pisadinha evoluiu demais algumas pessoas introduziram alguns elementos e a pisadinha deixou de ser pisadinha para se chamar Piseiro e esse tempo passou de Dan Ventura, Dan Ventura também atualizou bastante para vocês verem que os cantores de rochadeira estão sempre atualizando e sempre estão buscando novidade para trazer para o gênero eu não sei que vocês sabem, mas alguns tempos atrás Dan Ventura viajou até Recife para conhecer mais o Brega Funk e entrar nesse mundo aí e introduzir as duas coisas porque Dan Ventura e entre os cantores aí são um dos poucos que sempre tentam atualizar e trazer alegria para nós e Dan Ventura foi até Recife lá com o MC Elvis, com vários outros MC lá do Brega Funk tentar trazer algo diferente para a rochadeira e esse tempo de Dan Ventura passou e alguns tempos atrás outro cantor também saiu da rochadeira para cantar Piseiro mas nunca deixando a rochadeira que foi Quinho Barão, ex-vocalista da banda Luxúria eu não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano bem agora no momento se foi em 2018 ou em 2019 Quinho Barão também já chegou a cantar Piseiro já chegou não, porque até hoje nos seus shows ele é bastante eclético ele canta a rochadeira e canta Piseiro como eu falei anteriormente e Netlx recentemente lançou seu novo CD no Piseiro e por sinal, o CD está muito top o CD contém 15 faixas, algumas músicas autorais e algumas regravações de outros cantores Netlx está trabalhando com a música Álcool e Gel que é a sua música de trabalho ele também lançou até um videoclipe da música vamos ver um trechinho essa música é muito top mas eu mesmo particularmente prefiro a música Ambev que pra mim, essa música é muito top e se ela for trabalhada ela vai fazer muito sucesso o CD de Netlx está bastante top e está sendo bastante executado pelos fãs no aplicativo do Sua Música o CD de Netlx já contém 1 milhão e 200 mil players em menos de 15 dias isso é um número muito top eu particularmente, como eu falei anteriormente eu gostei demais de Netlx cantando Piseiro mas eu preferia que Netlx estivesse fazendo esse sucesso com esse CD na arrochadeira porque eu gosto muito de Netlx na arrochadeira Netlx é um dos poucos cantores que sabe escolher muito bem o repertório sempre o repertório dele é inovado e um repertório sempre bacana que todas as pessoas gostam até parece que Netlx quando vai gravar um CD faz uma pesquisa nas suas redes sociais para saber o que os fãs gostam porque ele sempre arrebenta nós vimos isso alguns tempos atrás no CD da banda Luxúria que ele acertou em uma música que foi a música Atitudes eu costumo falar aqui que a música Atitudes fosse bastante trabalhada ela iria fazer um grande sucesso logo depois Netlx lançou aí o boteco do Netlx 2 se eu não me engano agora e o CD também foi bastante tocado nas plataformas digitais e também nos paredões e agora com esse CD de Netlx no piseiro eu também estou gostando demais se não fosse essa pandemia do Covid-19 com certeza esse CD ia fazer bastante sucesso nesse São João mas Emerson Netlx cantando piseiro eu não gostei caramba sério mano comente aqui embaixo se você gostou ou se não gostou e outra coisa que eu deixei no título do vídeo foi e o piseiro é modinha? comente aqui embaixo se vocês acham se o que o piseiro é modinha ou se o piseiro é a verdadeira pisadinha eu na minha humilde opinião o piseiro não passa da pisadinha de Nelson Nascimento introduziram alguns elementos e mudaram de nome mas eu acostumo dizer e sempre vou afirmar que o piseiro pra mim é pisadinha outra coisa que vem me preocupando constantemente é a mudança de cantores da rochadeira para outro gênero nós vimos aí que Netlx saiu para cantar piseiro outro artista que mudou também foi Mr. Brian ex-vocalista da banda Gasparzinho que ele saiu de cantar rochadeira para cantar brega funk e algumas pessoas estão falando constantemente que a rochadeira já era que a rochadeira está ruim que a rochadeira não vai mais para canto nenhum mas eu tenho uma tese para isso você que é cantor da rochadeira o culpado de a rochadeira está desse jeito são vocês mesmo Emerson porque claro vocês pararam de criar para copiar hoje nós vimos em diversos canais aqui no Youtube que divulga a rochadeira que as maioria das bandas de a rochadeira elas estão esperando os artistas de funk gravar música para ele e ir lá e copiar nós vimos isso constantemente constante constante constantemente e eu estava conversando no meu grupo no Whatsapp com algumas pessoas e também no Instagram e falei algumas coisas que várias pessoas concordaram comigo hoje para você estourar no mundo da música que música hoje para vocês que não sabem música hoje tem validade música hoje no mínimo se você ouviu uma música dois meses passou daí ninguém quer mais ouvir por exemplo se um cantor lançar uma música autoral e a música bater de um a dois milhões de visualizações no Youtube automaticamente você já vai ficar bastante conhecido e ali você já vai estar com o pé para o sucesso nós vimos aí diversos exemplos de cantores de arrocha que estouraram com uma música batendo cerca de um a dois milhões de visualizações eu vou citar alguns exemplos eu sei que não tem nada a ver a rocha com a rochadeira mas é um exemplo para os cantores começarem a ter essa visão Cauã Araújo não sei se vocês conhecem Cauã Araújo estourou com a música aí deixa eu me usar que a música bateu aí cerca de um milhão e quinhentos mil visualizações aqui no Youtube eu até gravou essa música aí deixa eu me usar de Cauã Araújo outro cantor também que foi bastante conhecido foi Thierry com a música Cracudo embora a música Cracudo hoje já está batendo acho que mais de 15 milhões de visualizações no Youtube quando a música estourou a música estava batendo cerca de 3 milhões de visualizações aqui no Youtube outro exemplo que eu vou citar aqui para vocês é Malu Malu quando estourou também todo mundo acho que conhece Malu se você for olhar o videoclipe da nova música de Malu que ela lançou recentemente o clipe está batendo mais de 2 milhões de visualizações ou seja ela estourou em toda a Bahia e em alguns lugares do Nordeste mas se nós formos analisar na rochadeira tem diversos artistas cantando música de funk e as músicas estão batendo esse número e não estão estourando por quê? porque as músicas de funk já estão estouradas nas vozes dos outros cantores quando nós vimos essa música nossa ó o cantor ali lançou a música na sua música do MC tal daquele MC tal pô vamos parar com isso gente eu sei que eu sei que não é fácil a gente ir lá e compor música eu sei que é difícil às vezes os compositores cobram caro pra caramba mas guarda um dinheirinho nem que sábado de um show e compra uma música autoral uma música que bata certo mesmo porque vocês mesmos sabem muito bem disso que a rochadeira sempre esteve em alta quando a gente criamos criávamos a nossa própria parada nós mesmos criávamos nossas próprias músicas eu vou citar aqui alguns exemplos da rochadeira que sempre a rochadeira esteve em alta de 2012 até 2016 2017 por aí mas sempre com as nossas próprias músicas eu vou citar aqui alguns exemplos que você com certeza vai concordar comigo nós vimos ali que o trio da ruana sempre esteve ali entre uma das melhores bandas de rochadeira sempre as músicas eram deles mesmo e naquela época também eles poderiam gravar música dos outros mas naquela época não tinha tanta concorrência e não tinha internet para as pessoas saberem de quem era a verdadeira quem era o dono da verdadeira música outro exemplo que eu vou citar aqui pra vocês era a banda luxúria a banda luxúria quando estourou com a música vida mais ou menos até deu um rolo com essa música mas sim a música era da banda luxúria todo mundo conheceu como a música da banda luxúria Rei da Cacimbinha quando estourou também foi a mesma coisa a música Muriçoca deu também outro rolo mas sempre a música era de Rei da Cacimbinha outro exemplo que eu vou citar aqui pra vocês era da banda Vingadora também a banda Vingadora quando estourou a música metralhadora ela era dela e a banda que ilusão surgiu com a banda música farra e tantas outras banda por cada vez também quando estourou a música dela também então cara foi tanto as outras bandas aí que estouraram com a música delas mesmo e hoje vocês pararam com isso pararam de criar pra tá gravando música de funk vamos parar com isso vamos criar nossas próprias paradas eu sei que o momento que o brasil está vivendo a loja no mundo é de uma pandemia do convite 19 vocês sabem que agora ninguém vai poder fazer show vai demorar um bom tempo aí pra gente começa para vocês começarem a fazer show e porque você não pega esse tempo aí que que você não fazer show não tem concorrência e tal vamos criar essa pandemia está aí essa é a oportunidade que nós temos para criar nossa própria música então vamos criar já que a pandemia está aí nós vamos fazer show mesmo nós não vamos perder e nem ganhar vamos criar a nossa própria músicas autorais eu sei que você que é cantor ai mas eu não tenho talento para compor claro que você tem se você é cantor com certeza automaticamente nem que sabe uma música com duas três palavras porque nós já sabemos hoje que a cultura da música hoje está fraca pra caramba a galera não tá não tá criando as músicas são tudo pequena cria duas palavras mas as palavras têm que ser sua mesmo não precisa você esperar um cantor de funk gravar ser uma música para você ir lá e gravar você tem talento muito bem para gravar a sua música bom gente esse vídeo vai ficando por aqui foi só esse desabafo para vocês falando um pouco sobre netflix com o seu novo cd no piseiro e também falando um pouco sobre a rochadeira se você gostou desse vídeo compartilha para seus amigos compartilha aquele amigo seu que quer ser um cantor para ele já vendo esses exemplos aí que é para ele também criar a própria parada dele se você gostou desse vídeo também é só se inscrever nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e me seguiram no instagram para dar sua ideia de vídeo arroba emerson easily tamo junto e eu espero você no próximo vídeo vídeo